Mais um vídeo gravado em live, tá? Se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, eu faço live todo santo dia. Lá no site roxinho, as lives começam por volta das 9 e 10 da noite, eu vou até as 3 da manhã, mais ou menos. No começo da live, eu sempre assisto alguns vídeos enviados pela galera do chat. Existe um sisteminha de regras, mas em resumo, os subs têm prioridade. Mas quem não é sub também vai ter o direito de pedir e tal. Tem um sistema pra você farmar pontos de forma gratuita só de assistir a live. E esse pedido aqui é um pedido de subs. Vamos lá para Tipo Zetsu, The Mega Rap, em 1, 2, 3. Não, não tem copyright. Pelo que eu saiba, não tem copyright, não. Não tem copyright, não. Tá livre. Não tem copyright. Pelo que eu saiba, não tem copyright. Manipulada, o bito usado lá pelo Madara. No jogo de metro, eu lê esses cara com jeitinho titano, canalha. Não, não sou sua vantagem, identidade. Mano, sim, mas não é de melhor você ficar suave. E o bicho, cê sabe, espião da tata. Aquele que tem a dupla personalidade. Eu tô sempre espiando, fazendo a missão. Ei, minha mãe, acabou de abissão. O plano obscuro, torna a reformação e eu tô no controle da situação. O espico me olha, não entende nada. Nós é preto e branco do cabelo verde. Se tá na espreita, brota, mete a cara. Pra ver seu herói ficar contra a parede. Olha, disfarça, tudo numa olhada. Jutsu, desfares, mó fake. O som me aparece, não é volta do nada. Tem gente que pensa que nóis é de enfeite. Mano, sim, não. Eu chamo de peão e você vai criar esse plano da lua. Sou minha troca em multiplicação e a próxima vida tirada é a sua. Sou Zé, sou né. Não sou eu, que é, sou eu. É branco no preto, eu sou x da questão. Até me multiplico se você quiser. Só se segura, não se sentua. Nós tomo tua, nós tomo tua. Esse é o plano do olho e a lua que chega a bolar do gado, joga, goa. E que flow foi esse, homem? Que flow foi esse, homem? Tá desenvolvendo, tá estudando, né, vagabundo? Essa história é passado, o futuro vai ver minha cara de mano presente. Tô na memória, meu mano e vitruz. Sente de toda coisa que até te surpreende. Se você te fingir, eu vou negar mais uma, tem uma cara a mãozinha por trás. Se você declara o ninja mais forte, se mais tu cai. Pode chamar o Zé de ninja sagaz. Você busca o cara, como é que cê faz? Com o Zé do Zé do Zé do Zé do Zé do Pai. Deixa a liga, minha pede, cê não é capaz. Não me adiu com o Zé do 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 Zé. Estudo, 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 estudo. Isso é muito claro se você comparar os raps de mega rap de alguns anos atrás pra hoje, por exemplo. Só que ele criou o próprio estilo. Ele conseguiu encontrar o próprio nicho. Ele conseguiu, tipo, marcar o lugar dele no cenário do rap kick nacional. Agora, honestamente, ele não para. Tem 10 segundinhos disso aqui, de algo novo. E é o que eu sempre falo. Vai atrás, se desenvolve, aprende técnicas novas, aprende flu diferente, experimenta. Eu gostei muito dessa mudança de flu repentina que ele fez. E eu estou torcendo pra que ele repita mais vezes. que me pegou de surpresa. E, rapaz... Continua assim, viu, garoto? Continue assim que você vai longe, tá? Mas, enfim, gente. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui.